Música Boa tarde, vamos conversar hoje com o presidente da Federação Árabe Palestina do Brasil, FEPAL, o Alid Rabah, que está visitando o Poder Legislativo. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Presidente, então nos conte mais sobre o que é a FEPAL. A Federação Árabe Palestina do Brasil representa a totalidade dos imigrantes e seus descendentes no Brasil. Ela tem atualmente 42 anos de história. Ela elege as suas direções de 4 em 4 anos, portanto nós fizemos agora o décimo congresso, que elegeu a direção da qual eu sou presidente. Nós representamos comunidades espalhadas em todo o Brasil, são cerca de 50 comunidades palestinas, dentre elas esta de Santa Maria, que é uma das mais importantes do Brasil. Nós representamos essa diáspora árabe-palestino-brasileira, tentando preservar a cultura, tentando preservar as tradições e especialmente fomentar no Brasil a luta nacional palestina, que é a luta pela libertação da Palestina. Quantos imigrantes e refugiados palestinos tem atualmente no Brasil? Não há, infelizmente, um número preciso ainda, mas nós acreditamos que a diáspora palestina no Brasil supere os 80 mil entre os que emigraram desde a primeira imigração dos 1893, ainda na época do Império Otomano, antes da Primeira Guerra, sediados no Recife, a todos aqueles que emigraram a partir de 1948, quando acontece, em 1948, a grande catástrofe que fez a maior parte dos palestinos expulsos da Palestina, portanto, refugiados e uma parte deles imigrantes. No estado do Rio Grande do Sul, nós acreditamos que até 40 a 50% da diáspora palestina no Brasil esteja no estado do Rio Grande do Sul. Qual é o número, em média, de palestinos aqui em Santa Maria? Também não há um número preciso, mas são algumas centenas. Nós acreditamos que são de 300 a 400 palestinos e seus descendentes, o que faz dela, proporcionalmente, uma das maiores comunidades palestinas no Brasil. Qual o motivo da sua visita ao município? Nós estamos visitando as comunidades palestinas no Brasil inteiro, e essa aqui, como ela é uma das mais importantes, bem como também pela história que tem Santa Maria com a imigração palestina. Especialmente os imigrantes que chegam a partir dos 1950, especialmente aqueles que chegam de navio, mas depois também os que chegaram por via aérea, aportavam em Santos, subiam para São Paulo e eram redistribuídos para o Brasil. A maior parte era redistribuída para o Rio Grande do Sul, e o ponto de redistribuição, por causa da linha férrea, que tinha um entroncamento, era Santa Maria. Portanto, essa história magnífica de Santa Maria com a imigração palestina, com a palestinidade, torna Santa Maria uma parte da Palestina, uma parte do nosso povo. Isso nos traz aqui para reconhecimento, para registro e para agradecimento. Muito obrigado pela entrevista, senhor Walid Rabah. Siga conosco e acompanhe. TV Câmara, a tela da cidadania. TV Câmara, a tela da cidadania.